Campeonato Brasileiro tá bombando e o time do Cruzeiro tem um caminho difícil adiante. O time comandado aí por Pericão da Massa no ataque tá na disputa pelo título, mas tá bem embolado, hein caras? Olha só, 46 pro Botafogo, Perication também disputando a artilharia do campeonato ao lado do Luiz Henrique, 14 a 12. E pra tentarmos subir ainda mais e já encaminhando pra reta final do campeonato, teremos o Palmeiras fora de casa, voltamos pro Mineirão pra encarar o Corinthians e depois, ha ha ha, tem classicaço pro Perication, lá na Arena MRV contra o Galo. E logo na sequência também, Cruzeiro vs Vasco da Gama. Bora que bora então no Allianz Parque, todo mundo já chegando pra esse jogaço, tá curtindo a série do Perication, já tá ligado. Vem de boa, adora no like, já se inscreve, ativa o sininho, vire membro do canal pra ter acesso antecipado a todos os próximos vídeos, seja do Perebinha, da Master League, do que tiver rolando aqui no canal. E é bem antecipado mesmo. E pra você que queira adquirir o patch, a gente joga no melhor patch do mercado, 100% atualizado, pra PS... não, aliás, pra PC, né? Pra PS4 e PS5, são os Option Files. E você adquire tudo o que eu tô falando por esse único link aqui na descrição. Além desses, tem mais uma lista com outros patches, patch pra patch 2013, 2017, e tudo 100% atualizado. Lembrando também que qualquer dúvida que você tiver, pode me chamar lá no Instagram, que eu respondo todo mundo. Já começando com pressão aí do Palmeiras, o Cassião tá no gol, já enfrentou várias vezes o Palmeiras nos tempos de Corinthians, e ele segue afiadinho. Tá pegando demais. Ganharam, hein? Perication, tô contigo, irmão. Pode mandar ela na área pro Pericão. Perdeu! Eu perdi! Perication bateu de calcanhar, mano. Ele não é, ele não é de perder esses gols. Bola veio ali na feição. Perication, Perication. Vem, 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 vem. Suave, suave. Bota pra correr, mano. Manda por cima. Caprichou. Pericão, de cabeça. Perdeu mais um, Pericão. Assim não, Perebinha Júnior. O pai do Perebinha Júnior foi ver o jogo dele no estádio. Deve tá pistola com o filho. Pereba pai, não perdi um gol desse. Perebinha Júnior. Perication. Abriu, abriu boa jogada, deixou na cara do gol. É só fazer. Ah, aí ficou difícil. O time vem trabalhando. Perication tá na parada. Só espera esse cruzamento em Maroto. Manda, manda, manda. Manda que o Pericão bate. Bate! Recuei pro goleiro. E o cabuloso. Escapa aí com o Perication. Boa bola. Vamos tentar mais uma descida nesse jogo. Vem cá. Ah, meu Deus. Caramba. Pressiona, cabuloso. Pressiona. Pressiona. Olha o Perication. O que eu fui? Eu tentei tocar pra quem? Não tinha ninguém ali. Eu cismei de tocar pra frente. Pro jogo não acabar. Vamos pro Mineirão pra pegar o Timão e meter o Sabucão e ganhar deles. Vamos lá, Perication. Concentração. Não posso perder as chances que a gente perdeu com o Perebinha aí no último jogo, né? Chances reais de gol era pra ter vencido o Palmeiras. O time tenta escapar. Pericão. Já dominou aquela. Deu um chega pra lá ali na marcação. Boa bola. Tô passando, irmão. Vamos, Perication. Tem dois. Caiu. Seguiu o lance. É pra fazer o gol. Bateu, voltou. Tá com... Ah, tá com o time do Corinthians. Perication chegando ali. Oh, quase, hein? Lançamento pro Perication. Na cara do goleiro. Vem goleiro. Toma. Perdi. Perdi, mano. Ai, meu Deus. O Perebinha escorregou na hora do chute, ó. Por que que ele escorregou, véi? Ô, Perebinha. Ah, meu Deus, cara. Que chance que a gente teve. Pericleton. Tentando ali uma bola. Vamos lá. Pericão. Perdeu. Volta pro Cabuloso. Pericleton tá devendo. Tem que fazer a diferença. Ah, mas ele gosta de cair. Vai, time. Vai, time. Vamos, vamos, vamos. Bota pra correr. Pericleton. Pra cima deles. Vai, Periclis. Isso, garoto. Ajeitou, tocou. Não passou, mas vai voltar com o Periclis. Linha de fundo. É na braba. Limpou. Caiu. Pênalti. Cadê o mano? Foi muito pênalti, véio. Ah, brincadeira. E nem chamaram o VAR. Bola lançada. Pericleton já ganhou ali na velocidade. Solta a bomba. O goleiro pega. Sobra mais uma. Pericão. Nos países baixos do zagueiro. Hoje não é pra fazer, hein? Hoje é Pericão inimigo do gol. Vem mais uma bola. Escanteio. Pericleton. Tô suave. Se mandar essa, a gente guarda. Mandou muito aberto. Chute em cima. Tirou mais uma. Só dá Cabuloso. Cabuloso tá Cabuloso no ataque. Vai sobrando. Pericleton. Eu atrapalhei o cara. Periclober. Periclober já toca ali na parada. Recebeu essa. Bate colocado. Pericão buscando o canto. Bola enxá. A galera pediu pra bater colocado. Tô fazendo alguns chutes assim. E a chegada corintiana vem ali pra fazer um a zero na trave. Pericão saindo errada do Corinthians. Ah, não dá, velho. Pericão inimigo do gol. Pericão inimigo do gol hoje. Porque a gente tá perdendo de gol, mano. Não tá escrito. Esse não é o Perebinha que a gente conhece. E o papo é reto, mano. Agora mais do que pressionado. Temos o clássico aí contra o Galo. Pericão perdendo gols. Torcida já tá numa raiva do Perebinha. E a gente mal chegou no Cruzeiro, né? O time aí tá bem ofensivo. Tá com o Pericão, o Arthur e o Lautaro. É aquela pegada Arena MRV, mas tá mais lotada do que nunca. Vamos tentar apagar essa cena aí dos últimos jogos. Pericão. E decidir no clássico pra cair nas graças da torcida. Porque do jeito que tá, daqui a pouco eles vão meter o pé na bunda do Perebinha. E o time já vai disparando. Tem jogada ali, Perecão. Cruzamento. Passou de cabeça. Sobrou. Sobrou. Cara, vai na bola, mano. O cara desistiu de correr, velho. Entendi. Foi nada. Tem bola disparada. Tem Perecão. Perecão. Caiu. Seguiu o lance. Ainda no cabuloso. Vamos ver qual é da parada. Perecão sozinho pediu. Aí eu ia emendar. Cara, se essa bola ia chegar, eu ia emendar de voleio. Ela vem de outro jeito. O Perecão. Hoje a bola, o nosso chute foi pra lateral. Foi pra lateral, cara. O que tá acontecendo com o nosso futebol, Perecão? E o time pode ter essa jogada aí de contra-ataque. Perecleyton. Perecleyton tá esperando a bola pra ele. E defendeu o Everson. Essa gente chutou certo, né? Poderia ir mais no canto, mas pelo menos acertou o gol. Vai mais uma. Perecleyton. Tem opção ali, ó. Chamou. Toma de volta. Vai. Boa jogada. Aí, cara. Era só devolver. Se devolvesse ali, ia mandar pro gol. Ou será que não? Porque hoje tá danado. Bola lançada, Perecão. 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 Eu tô apertando pra chutar, cara. Ele dominou. Era a bola de primeira. Nada dá... Nada dá certo hoje. Vamos lá, vamos lá. Perecleyton. Disparou, meu garoto. Vai pra dentro deles, Perecão. Ui! O cara tem família. Perecleyton. Agora era pra ser, mano. Agora deu tudo certo. Mas esse gol não sai. Esse gol não vai. Perecão tentou. Limpou entre dois. Mais o Igor Rabelo. Chegou antes. Mais cabuloso, ó. Perecão. Domina garoto. Toca de calcanhar. Boa. Na tabelinha. Nada, nada. Nossa. Mas mandaram a bola lá no contrapé. Voltou. Perecão. Pra bater colocado. Chegou tirando. Ah, mano do céu. Vamos lá, galo. Deixa a gente tomar essa bola. E deixaram. Vai, vai, vai. Cabuloso na parada. O lance é esse. Perecleyton correu pra grande área. Esperou. O cruzamento não era nem pra mim. Perecleyton tá correndo na área esperando a danada. O que que foi isso, mano? O que que foi isso, velho? O que que foi esse lance? O que que foi esse lance? Meu Deus. Meu Deus. Isso é um inacreditável futebol clube muito maior do que os que a gente fez hoje. Por que, velho? Eu tô pedindo a bola, mas era do outro cara. Não era desse maluco. E esse maluco tá aqui dentro do gol. É só bater pro gol. Ah, eu não acredito, velho. Eu não acredito. Bora, galo. Deixa a gente fazer esse gol. Deixa o Cabuloso meter essa na rede com o Perecão. Ganhamos de cabeça, mas no meio do gol. Perecleyton já vai ganhando essa tocou ali na moral. Tem marcação. O que que ele quis fazer? Meu Deus do céu. Eu tô do lado dele. Vai ser mais um 0x0. Mais um 0x0. Vamos lá, então, rapaziada, senhoras e senhores. Bola rolando pra dentro do Vasco da Gama. Perecleyton tá devendo e tá devendo muito hoje. Mesmo se a gente fizer um hat-trick, não vai pagar os gols que a gente perdeu, mano. Nunca vi um episódio tão Cabuloso desse e ainda jogando no Cabuloso. Perecleyton. Domina essa. Perecation. Recebe. Pede. Agora, agora. Colocadinha. Nossa, papai. Não passa. Sempre tem um Vascaíno ali pra meter o pesão na bola. Perecator. Perecator. Bate de novo. Outra bola que não vai, mano do céu. Lá vamos, lá vamos, lá vamos nós. Perecation esperando o cruzamento. Passa batido ali do camisa 11. Vamos pressionar esse maluco do Puma Rodrigues. Pra ganhar um Latera, velho. Um Latera aí a gente já tá comemorando. Tá melhor que nada. Perecation. Vai pra dentro deles. Vai, Perecation. Vai, Perecation. Eita, goleiro. Bola curtinha. Já bateram o escanteio. Cruzamento. Perecation. Não, 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 não. Passou da gente. Volta no Cabuloso. Vamos, time, trabalhar essa. Vai, vai, vai. Tranquilo. Isso. Tô contigo. Isso, isso. Gira, Perecation. Isso, Perecation. Escapou. Rolou. Passou. Pediu. Agora. Protege. Vai, vai, vai. Tranquilo. Vai, tranquilo. Vai, Perecão. Vai, Perecão. Tentei o passe. Não dá, mano. Opa. Saíram errado. Saíram errado. E o segundo tempo já tá rolando. O Juizão tá me marcando o pênalti pro Vasco. Olha aí. Mas onde foi pênalti, velho? Foi falta de ataque. Foi falta de ataque. O goleiro tava com a bola na mão. Vai o Piton. Vai perder. Vai perder. Nossa. De que jeito. De que jeito. Perecation. Pediu. Ganhou de cabeça. Só toca. Só toca que é nossa. Perecão. Agora. Agora. Bate pro gol goleiro. Sobrou mais uma. Perecation. Piton. Dominar essa, meu garoto. Vai pra cima. Ah. E o pênalti. Deu vantagem. Mas foi dentro da área, velho. Foi dentro da área, mano. Ah. Esse juiz é muito ladrão. Cara, ó. Ó. Olha se não foi dentro da área, mano. Foi claramente dentro da área. Era pra ele ter marcado o pênalti. Ele não deu. Deu cartão, ó. Deu vantagem. Entendeu o que foi falta. Mas não foi. Foi dentro da área. Muito roubado, velho. E o VAR não funciona. Deu tilt. Defeito no VAR. Vai lá o cabuloso. Mano, muito operado hoje, hein. Hoje a gente tá. Vai, pericão. Uh. Uh. Perecation. Tem mais. Tem mais. Cara, tem que sair um gol do Pericles. Tem que sair um gol do Pericles hoje, mano. Tá angustiante a nossa partida, o nosso episódio. Pericão veio iniciar a jogada ali. Ganhou ela pro Cruzeiro. E o pai tá passando. O uniforme já foi, mano. Tá sujinho. Vai, pericão. Mais uma vez. Eita. E o juiz querendo dar vantagem no lance desse. Só manda. Só manda. Perecation. Perecation. Mais um, cara. Agora vai dar pênalti. Ele vai dar falta. Ele vai dar falta. Perebinha saiu na porrada com o Paulinho ali, ó. Clima esquentou. No intervalo ali, o repórter da Globo pediu pro Perebinha vestir a camisa do inacreditável futebol clube. E ele se desesperou. Tá nervoso o Perebinha. Quase saiu na porrada ali, hein. Vem bola. Vem bola. Vai, perication. Ai, não chegou. Cara, ia chegar sozinho pro Perecris. Mais uma, Perecris. Vai, 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 garoto. Protege. Bota a jogada. Vai ter mais um lance cabuloso. Não pode errar. Não pode. Perecris ali. Já toca de ladinho. Vai, time parceiro, irmão. Recebeu, Perecris. Cruzamento. Agora. Perdeu também. Mano, hoje não é só o Perebinha, não. Hoje é o dia de perder gol. Dia Mundial de Perder Gol. Olha aí. O cara chutou pra fora. Meu Deus do céu. O que que tá acontecendo? Vamos ter mais uma chance. Vamos ter mais uma chance. Perecris toca. Tem bola, tem bola. Olha o Perecris. Olha o Perecris. Eu tô sozinho. Pera. Ele bateu, perdeu. Mais um gol perdido. Que episódio cabuloso. Ai, 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 ai. Olha aí, cara. Mano. Juizão deu mais um minuto de acréscimo. Tem cruzamento. Tem gol. Finalmente. Eu tava pra fazer, mas o cara aqui fez o Lautaro Dias. Mete e marcha, mano. Mete e marcha. Bola na rede. Cruzamento ali. Veio queimando. O Perecris tava chegando. Mais esse moleque aí. Rá, mano. Pra evitar derrota. Vai lá, ó. Fim de jogo. Empate no finalzinho da partida. Perecão saindo na porrada aí com o jogador. Não gostando do comentário do repórter. E apesar dos três, quatro tropeços, né. Quatro empates. A gente caiu pra quarto, mas tá a dois pontinhos da liderança. Tudo embolado aí na série A. E é isso, mano. O Perecão hoje deixou a desejar. Passamos dos cem jogos, né. Episódio de hoje a gente chegou aos cem jogos e já passamos. Ó, primeiro link na descrição. Você adquire esse super patch pra PES 2021. O mais completo e atualizado do mercado. Tem tudo que você possa imaginar, cara. Várias e várias narrações. Mil estádios. 16 mil passes. Todas as competições que você imaginar. A Copa do Mundo 2026. A Euro 2024. A Copa América 2024. Realmente é impressionante. Primeiro link na descrição. E tem outros patches caso o seu PC não rode. Tem também um sistema pra você testar. Nesse único link aqui, ó. Pra você testar. Pra ver se o seu PC vai rodar. Qualquer dúvida pode me chamar lá no Instagram também. Tamo junto é nóis. E até a próxima.